Então podemos falar que o CRM é o foco principal. CRM é muito bom esse ponto também. CRM é o foco, na verdade é o foco para qualquer tipo de empresa, se a gente trabalha B2B se torna uma necessidade, se a gente trabalha B2C ainda é uma necessidade, mas CRM não é pensado como ferramenta, CRM é pensado como processo, é Customer Relationship Management, depois a gente acaba associando uma ferramenta, uma CRM é um processo de relacionamento com o cliente e do potencial cliente depois com o cliente.